Então o conselho que eu tenho que deixar para a humanidade do mundo é que nós temos que entender que a natureza é vida. A natureza é vida. A terra é vida, a água é vida, a floresta é vida, o sol é vida, que é a luz. Então nós temos que entender e respeitar todos esses elementos que são vida, são ser, ser sagrado, a natureza é o grande espírito. Tudo é ligado, nada é desligado com o grande espírito. Então é bom a gente entender e trabalhar de forma equilibrada com ela. Aprender com ela, respeitar, zelar, tanto a água, a terra, o ar, o inverso, o sol, tudo faz parte com que nós entendê-las e saber respeitar que elas são vida também. E respeitar uns e outros, as culturas diferentes. E... 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 E...